E a frequência do relacionamento, gente, da alma gêmea, também está na aceitação. Enquanto você não aceitar as suas histórias, quem você é, enquanto você não se amar, como você vai amar o outro se você não se ama, se você não se aceita? Então, quando você passa a vibrar na aceitação, em alinhamento com as suas crenças, com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, você não acessa, não sintoniza, porque você está focado naquilo que você não quer. Então, você passa a subir. E aí você chega no amor, você chega na alegria. A frequência de cura, amor, alegria, do colapso de onda. O meu filho, ele tinha plaquetas baixas. Se ele caísse, ele poderia morrer. Normalmente era, pegava um exame e ia direto para a UTI. E assim foi durante um ano. Quando eu entendi isso, nós passamos a vibrar na alegria e não mais na doença. Eu pegava ele na escolinha e a gente não ia mais para casa. A gente ia se divertir. A gente ia para a pracinha. Só que, e se ele caísse na pracinha, ele morria. Imagina uma mãe que doida, mas uma mãe consciente do que estava estudando, aprendendo e a certeza dentro de mim que essa é a realidade. E a gente ia para a pracinha. E eu lembro uma vez que ele chegou e mostrou assim, olha mamãe, estava cortado. Só que eu já havia dito para ele que ele estava curado e ele não estava. E ele chegou para mim e falou, mamãe, está saindo sangue. E eu olhei e falei, ok, tu está curado filho, vai brincar. Confesso que eu chorei. Quando ele virou as costas, meu Deus, estou matando meu filho. Porque me preocupei, ele não podia sangrar. Só que eu tinha, ele tinha que acreditar que ele estava curado. Eu tinha que agir de acordo com isso. Ações, congruência. E ele voltou a brincar. E assim era os nossos comportamentos. Ao invés de ficar, filho, não se mexe. Filho, tu vai cair daqui. Vai brincar, te vira. Está curado. Agir como ser. Todos os cuidados, mas agir como ser. E eu lembro que um dia eu cheguei na escolinha e a profe olhou para mim e falou, o Arthur está curado. Sabe quando você não quer chorar que vem, puf, aquele impacto, aquele choque? E eu comecei a chorar e falei, por quê? Ela, porque ele falou. Eu, meu Deus, se ele falou, ele acredita. E se ele acredita mesmo, as células dele estão se comportando como células saudáveis. E naquele momento eu tive a certeza que ele estava curado. Total certeza. Porque ele já falava isso para todo mundo. Então, se a informação que eu tenho aqui dentro é que eu sou próspera, e eu acredito nisso com todas as minhas forças, se a informação que eu tenho aqui dentro é que eu sou saudável, as minhas células vão se comportar como células saudáveis. E todo o meu corpo vai funcionar de acordo com isso. E dito e feito. Foi os resultados que tivemos com a cura dele. Então, a cura está lá. De uma certa forma, quem se curou, vibrou na alegria. Aquela pessoa que teve um momento que ela falou assim, cara, eu não vou morrer. Eu quero ir na formatura dos meus netos. Eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero viver. E em algum momento ela atingiu a onda que permitiu a cura. Cura instantânea, como acontece. Um processo de cura. A gente tem uma outra paciente que teve uma cura de câncer. Foi um processo mais longo. Tinha vários downloads a serem feitos. Colapso de onda. Amor. Diversão. Lembra que a Andrea falou? Eu também fazia isso. Hoje eu tenho que vibrar amor. Não é amor carnal. Senão os solteiros estariam ferrados. Solteiros não colapsam função de onda. Relacionamentos fracassados não colapsam onda. Graças a Deus não é esse amor. É amor de compaixão. É amor de amar o próximo. É amor de carinho. De atenção. É amor de você ajudar alguém. Esse é o amor. E sempre que você estiver vibrando no amor, que é, gente, olha que interessante. Amor. A onda das infinitas possibilidades é o vácuo quântico. Deus. Qual é a frequência? Amor. Amor. Olha que download. A frequência que permeia o universo que vai colapsar com o teu sonho, ela porta a frequência do amor. Ela é amor, porque ela é o criador. Então, você tem o teu sonho, você atinge a frequência do amor, porque é isso que você quer. Você tem aquele sentimento e o colapso acontece. Então, a vibração do amor é a frequência do colapso da função de onda. Porque Deus é amor. Porque nós somos criados na frequência do amor. Porque o universo é amor. Tudo fecha, né? Tudo realmente muito perfeito. Amor pelo teu trabalho. Amor pelos teus pais. Amor por você e quem você é. Amor pelo cachorro, pelo periquito, pelo papagaio. Amor pelas pessoas que te seguem. Amor de carinho, de compaixão, de atenção. E essa é a frequência. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo. Compartilha com os teus amigos. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto